O dia 23 de fevereiro nunca mais será o mesmo. João Irineu de Edriche, o João do Bandunhon, nasceu neste dia há 64 anos atrás. Filho de Arnoldo e Rosalina Blondina de Edriche, teve também uma mãe de criação, a Ana Maria, todos já falecidos. A grande família formada de 16 irmãos, a sua história começou em Santa Catarina, na cidade de Cunha Porã, mas continuou na esquina vanguarda no Rio Grande do Sul. Teve uma educação católica, estudando em Colégio dos Padres em Santo Cristo, mas desde cedo sentia o chamado da música. Vindo para o Paraná, conheceu a linda moça Dulce Mate, com quem vinha se casar há 40 anos atrás e constituir família, da qual saíram quatro filhos, Lisiane, João Ricardo, Sheila e João Fernando. Estes se casaram, aumentando essa história com o Cirso, que também já mora no céu, a Andréia, o Alexia, a Sônia, assim como seus seis amados netos, Isabel, Vinícius, Murilo, Gustavo, Klaus e Helena. Entre irmãos, tios, sobrinhos, constituiu-se uma grande e unida família. Mas, a forma como levou a vida, fez com que essa família aumentasse muito. Inúmeros amigos, irmãos de caminhada, filhos do coração, eram homens feitos para os outros. Católico, praticante, cursilista, casou, batizou os filhos e ensinou os mais profundos preceitos de quem é temente a Deus. Evoluindo com a comunidade, com o seu eterno Pampa Sul, animou muita festa de igreja, baile de comunidade. Gaúcho de coração e alma, também ensinou aos filhos a essência do tradicionalismo, o amor às verdadeiras coisas do sul. Patrão do CTG querência amada, pais das primeiras prendas e peões birivas, pai de músicos, cantores e compositores de grande valor. Espalhou a tradição gaúcha por onde andou. O tempo passou e a melhor idade chegou. Abraçou com o mesmo amor os clubes da terceira idade, fez a alegria das tardes de muitos vovôs e vovós. Em Santa Teresinha, cantando com o parceiro e amigo Cláudio, as tardes de quarta não serão mais as mesmas. E em São Miguel, o Clube Maria de Tônio o teve como presidente, mas também muito mais do que isso, fez amigos de verdade. Criaram até mais um clube, o Clubinho dos 25 que morava no seu coração. Apresentador de vários programas da Rádio Jornal, figura fácil nos programas tradicionalistas da TV, é muita história para contar. Não há como citar os nomes de todos, muitos se juntaram a ela. Tem mais uma coisa muito importante, gremista apaixonado. Esse é um resumo muito rápido de alguém que veio para fazer história. O resto segue na lembrança e no coração de todo mundo. Eterno João do Bandonhol